Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero mostrar uma arma aqui da DLC que eu estou utilizando, estou testando, estou achando extremamente boa, forte E ela tem um visual extremamente do bacana aí, que é uma armona de pedra gigante, tá? A gente vai falar sobre ela, como pegar ela e a melhor build para essa belezura e o porquê que ela é tão boa Então antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, clica aqui na descrição para você concorrer ao Playstation 5 e vem comigo para o vídeo Este vídeo é oferecido pela Global Cards Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards Então clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente Bem, a arma que iremos usar é a espada grande de minério meteórico antigo Belo nome né meu amigo Essa Armit aqui tem uma escala B com força, então você vai utilizar uma build de força para ela Ela é uma arma bem pesadona, tem ataques bem pesados Mas não são os ataques pesados aqui que serão o nosso foco principal E sim a habilidade dela, onde você avança para frente Se você apertar de novo o botão de habilidade Ela vai causar uma explosão em área que causa muito dano Além disso, o que faz isso aqui ser muito bom É que isso aqui quebra a postura de uma forma bem legal Então inimigos normais você vai consequentemente derrubar eles muitas vezes no chão O que vai ser o momento ali para você conseguir ficar spamando isso aqui Quando você pegar de jeito ali o inimigo Você fica spamando igual um louco O inimigo vai tomar dano, vai ficar caindo no chão o tempo todo E também ele quebra a postura até que bem rápido de alguns chefes que até não caem no chão Então você consegue quebrar a postura deles e você causa aí bastante dano também Além disso você tem os ataques básicos dela né Que é uma hormona gigante Que ainda causa um dano muito bom, muito efetivo Então no geral ela é uma espada muito boa Muito da maneira e excelente para vários tipos de situações Ela também acerta em grupos ali Então se tiver grupos de inimigo amontoado você vai acertar Ele vai empurrar os inimigos Então se tiver inimigos na ponta eles podem cair também Então são de deveras e deveras situações aí Que essa arma aí é útil né Você está vendo aí que eu enfrentei a Renala Eu mesmer com ela E estou no NG+, né No level aí 160 mais ou menos E eu consegui passar desses chefes até com uma certa folga Foram poucas tentativas aí Graças a essa hormona aí Esse trambolhão tá Ela é bem fácil de pegar E a gente vai pegar ela quase que no início do jogo tá Você precisa ter passado a Rilana né Então eu enfrentei a Rilana porque droparam ela para mim Mas antes disso você talvez não vá conseguir usar Mas ela ainda é bem efetiva para os próximos bosses claro né Então depois de você derrotar a Rilana né Você vai chegar na cruz da estrada principal E aí você vai descer aquele caminho onde você vai chegar aqui na forja Em ruínas da chuva estrelar E é nessa forja que a gente vai pegar essa arma né Só toma cuidado porque você pode talvez perder ela de vista Você vai progredir nessa forja né Você tem que puxar a primeira alavanca dali E aí você vai abrir uma portinha Depois você vai encontrar uma escada Onde você vai chegar num outro na segunda parte Onde você tem que puxar uma outra alavanca Só que presta bem atenção aqui Porque quando você puxar a alavanca A porta vai descer ali E no corredor à direita vai ter uma outra alavanca Que vai fechar a porta de novo Então você vai puxar essa alavanca E você vai correr e ficar em cima da porta ali Enquanto ela levanta Quando a porta levantar né Você vai ter acesso a fornalha dessa área aqui E aí você vai pegar Este trambolhão de pedra Maravilhoso aí Mais dez cara Muito bacana Muito brabo Uma belíssima arminha Que tem um excelente potencial aí Pra gente brincar com ela né Então vamos a build O que que vamos utilizar E quais são as melhores alternativas pra ela Como é uma espadona grande Se puder mano Taca uma armadura pesada aí Pra você ficar style mano Tem que ficar style mano Pesadão com armadura leve Não combina pra mim Enfim Eu estou utilizando o arsenal do grande jarro aqui Pra poder ter Uma boa carga de peso Mas dependendo né Se você já tiver Você pode trocar isso aqui Pra aquele que aumenta o poise né Que são dos chifres Ou pra algum de negação de dano Esse aqui é bem opcional E pode ser muito situacional Tá Os outros três Eu achei bem bacana de utilizar O primeiro aqui Nós temos o fragmento do Alexander Que Como a gente vai spamar A habilidade disso aqui O fragmento do Alexander Como sempre ele é muito útil Nas nossas builds né Que você pega Fazendo a quest do Alexander Nós temos aqui O talismã do escorpião mágico Que ele aumenta o ataque mágico Mas você toma um pouco mais de dano né Esse talismã Você pega Fazendo a quest do Celovis Antes de você entregar Adágua pra Rani Se você já entregou Adágua pra Rani Por algum motivo e tal Talvez você não tenha esse talismã Então você pode ter perdido ele Aí beleza Vai aumentar um pouco Mais de dano Da nossa habilidade Porque ela escala Com magia também né Com Aquela escala Com magia também Então né Será interessante Aí você ter Se você quiser Mas se você não tiver Você pode substituir Por alguma outra opção também E nós temos um talismã novo Da DLC Que é o talismã de espada De duas mãos Que vai melhorar o ataque Com armas de duas mãos Que é o que a gente está utilizando né Estamos utilizando essa arma Em duas mãos Esse talismã Você pega na DLC Você precisa ir Pra este pontinho Aqui do mapa Onde você vai encontrar Uma estátua de Mar Que você vai seguir O caminho dele né Eventualmente Você vai chegar perto Aqui das ruínas Da cidade Do templo né Tem até uma fogueirinha aqui E indo Contornando esta ruína né Você vai encontrar Em meio aos escombros Uma paredezinha Quebrada né Tipo um buraco Numa parede Onde você vai conseguir Entrar nesses escombros E lá no final né Você subindo ali O final todo Você vai encontrar Um guerreirão lá Onde você pode derrotar ele E aí Mais pra frente Você pode Dá pra correr também Mas enfim Mais pra frente Você vai encontrar Ali um baú Com esse talismã E aí você tem Esse talismãzão aí E a nossa build Completinha aí Dessa nossa arma né Só relembrando Que os status Que eu estou Utilizando né Ela escala Muito mais Com força né Pouco em arcano E destreza Então Eu recomendo você Colocar mais em força Mas também Ele escala um pouco Bem até com arcano né Então dependendo Se você já tiver Sei lá Com muita força Sei lá 60, 70 Pode colocar um pouquinho Arcano e testar Pra ver se ela está Tando uma escala legal Tá Porque o arcano Também dá uma Um level upzinho Legal no dano Dessa arma E basicamente É isso meu povo Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo aqui E dessa arminha Maravilhosa aí Que é basicamente Um spam Né Ela é muito forte Eu gostei muito dela Tá Ela é divertida de usar Você fica empurrando Os inimigos Atacando e tal Eu acho que o único Ponto negativo É que o raio de explosão Dela é bem pequenininho Então pode acontecer Às vezes o inimigo Dar uma movidinha Pro lado Ou às vezes o inimigo Que por exemplo Você vai atacar Um grupo de inimigos O inimigo que está do lado Tá um pouquinho Levemente distante Já o suficiente Pra não pegar Né Mas no geral Ela funciona maravilhosamente bem Cara Recomendadíssimo E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau